Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações o Brunegra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo o que está acontecendo no Flamengo. Aqui tem notícia toda hora, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, aperta esse botão aí, é um segundo, não te custa nada e você ainda vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Flamengo. Galera, jogaço ontem, tipo assim, não foi aquele jogo, não foi aquela goleada, não tivemos aquela qualidade ali no passe, aquela qualidade nos drives, na condição de bola, transição, enfim. Mas, foi um jogo bom para se avaliar bastante coisa, inclusive para entender que Rodinei na ponta direita não dá, né? Não dá. O Flamengo ganhou de 1x0 o gol do João Gomes ali no final de segundo tempo, mas foi complicado, galera. O ABC não ofereceu aquele perigo e a gente também tinha um placar de 6x0 conquistado na primeira partida, então estava tranquilo. Mas, eu acho que pelo time que foi, porque não foi sub-20, foi o time reserva do Flamengo. Léo Pereira, Bruno Viana, Pedro, Vitinho, Michael, Thiago Maia, João Gomes, era para ter ganho bem. Talvez não de 6x0, como foi com os titulares, mas de 3x0, um jogo tranquilo. O Flamengo ganhou de 1. Não levou sufoco, mas podia ter tomado gol. Tudo bem, tivemos aí um pênalti não marcado, tivemos aí um gol anulado, mal anulado, que o Michael não estava impedido. Mas, eu acho que pelo time que foi, poderia ter sido melhor. E eu acho também que o jogo de ontem, pela tranquilidade que a gente tinha no placar, no agregado, deveria ter colocado só sub-20. Para o Renato, mesmo que na distância, em casa, ver no jogo, ele avaliar essa garotada do sub-20, que a maioria ele não viu, não conhece. Então, seria uma avaliação, seria aí um teste com a molecada e tal. Ele colocou um time que praticamente ele já conhece, né? Que ele já viu jogar, pelo menos. E uma experiência ali com o Rodinei na ponta de direita, que ontem não surtiu efeito. Gabriel Batista. Passa muito mais segurança que o Hugo, isso não tem dúvida. Ontem fez algumas defesas importantes, sabe jogar com o pé, né? Acho que, inclusive, melhor do que o Diego Alves, até. O Gabriel joga com o pé, joga melhor com o pé que o Hugo. Agora, debaixo das traves ali, goleiraço mesmo. Ainda, apesar de dar uns vacilos, ainda é Diego Alves. E eu acho que o Hugo ainda é um goleiraço ainda, apesar de ter dado aqueles moles lá atrás. Mas não tá perdido, é um goleiro que se recupera. Mas o Gabriel Batista passou muita confiança ontem. Mateuzinho também jogou demais. Mateuzinho, é difícil a partida. Tirando aquele gol lá que ele entregou, é difícil uma partida que o Mateuzinho joga mal. Bruno Vianna e Léo Pereira ontem também senti confiança. Volto a dizer, o ABC não ofereceu tanto perigo. Mas a dupla não assustou. Jogaram ali seguro. Fizeram algumas jogadas ali, assim, que em outras épocas eles iriam falhar. Ontem jogaram bem. Então eu senti mais segurança nos dois ontem. Principalmente no Léo Pereira. O Bruno Vianna também saiu driblando uma hora ali e tal. Tá começando a dar mais confiança essa dupla de zaga aí. O Ramon, eu acho que ele fez uma partida abaixo ontem do esperado. Mas acredito que seja pelo esquema tático, né? Ele ficou um pouco ali, um pouco preso até, um pouco apagado em função do Michael. Enfim, mas o Ramon... E o Ramon também quase não joga, né? Olha quanto tempo que ele tá parado ou então jogando sub-20. Nesse time principal o Ramon não tem tido muita oportunidade. Então também isso é complicado. Já o João Gomes jogou bem demais. O Thiago Maia também jogou bem. Eu acho que essa dupla aí também... Tipo assim, tem aquela primeira. Aquela primeira dupla que é Diego Ribas e Arão. E aí uma segunda dupla aí, João Gomes e Thiago Maia, também se tiver mais entrosamento. O Flamengo vai precisar de dois times. Pela quantidade de campeonato, pelos desfalques que vai vir de seleção. Então também mostrou um excelente futebol os dois ontem. O Vitinho jogou muito no primeiro tempo. Depois eu já achei que no segundo o Vitinho deu uma caída. O Michael chutou bolas ali que podia ter entrado. O Michael também jogou bem. Mas assim, ontem foi mais raça, mais disposição. Não tem bola perdida pra ele. Mas tem que ter rodagem aí. Tem que ter rodagem pra conseguir ver se volta aquele futebol que ele tinha. O Pedro, na minha opinião, foi o melhor em campo. Na minha opinião, o Pedro ontem foi o melhor em campo. Não fez gol, mas ele fez todo o resto. Pra mim foi o craque do jogo. E o Rodinei, nem sei se ele entrou. Pra mim, não fez nada. Não tem condições aí. Ou vem de Rodinei, ou deixa na lateral mesmo aí no dia que precisar. Porque ponta direita pra Rodinei não dá não. Galera, e falando ainda de Copa do Brasil, Só do Flamengo ter passado de fase ontem, Foram 3.450.000 reais que o Flamengo embolsou. E o Flamengo já tinha pego na primeira fase, antes dessa, né? 2.750.000. Então o total aí de 6.150.000 que o Flamengo já pegou na Copa do Brasil. O Flamengo tem que ser campeão. É um campeonato que pega uma grana. O Flamengo tem que ser campeão de qualquer jeito. De qualquer jeito tem que ser campeão da Copa do Brasil. E hoje, houve o sorteio, agora na parte da tarde, E ficou da seguinte maneira. O Santos vai pegar o Atlético Paranaense. Flamengo vai pegar o Grêmio. São Paulo pega Fortaleza. E Fluminense pega o Atlético Mineiro. E o Flamengo ficou pra decidir o segundo jogo em casa, no Maracanã. Primeiro vai ser lá em Porto Alegre. Então já tá decidido Flamengo e Grêmio. Agora eu quero ver o Renato Gaúcho, hein? Como vai ser? Quero ver se ele vai querer devolver aquela goleada que ele sofreu de 5x0. Quero ver se ele vai devolver. Agora ele tá no Flamengo. Ele tomou de 5 do Flamengo. Agora ele vai ter que dar de 5 no Grêmio, né? Pra ir às forras. Vamos ver o que que vai rolar. Esse nego vai derrubar a estátua dele lá. E o Flamengo contratou Camilo Duran, 19 anos, do Desportivo Independente de Medellín, na Colômbia. Veio por empréstimo até o fim de 2022 e a princípio vai atuar no Sub-20. Mas, se for um cara aí de destaque, jogar bem, pode subir. Pode subir, quem sabe. E o Maracanã, galera, vai dar um tempinho aí dos 18 dias. Foi um acordo entre o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense fizeram esse acordo aí pra dar um descanso na grama. Pode ser que o Flamengo ainda encara aí o Fluminense pela Copa do Brasil. Libertadores têm essa possibilidade. Então eles fizeram um acordo de dar um tempo no gramado do Maracanã. E o jogo do Flamengo contra o Sport dia 15 de agosto, que seria no Maracanã, a princípio vai ser em Volta Redonda, estádio Raulinho de Oliveira, a princípio. Se não mudar nada até lá, porque se o Flamengo conseguir público em jogos da CBF também, pode ser que o Flamengo queira puxar esse jogo lá pra Brasília. Lembrando que dia 18 do 8, o Flamengo já enfrenta o Olímpia pela Libertadores em Brasília. E esse jogo é dia 15 do 8, domingo. Então se o Flamengo conseguir cumprir pela CBF, pode ser que ele leve esse jogo pra lá. Ou mesmo que não tenha público. Se a CBF autorizar, pode ser que o Flamengo leve pra lá. Porque aí já vai estar lá mesmo no domingo, faz esse jogo. O quarto já vai pegar pela Libertadores do Olímpio, então ainda tem essa chance também. Mas a princípio tá no Raulinho. Se nada mudar, a princípio tá no Raulinho. E domingo, agora no Maracanã, é o último jogo no Maracanã, depois vai dar esse tempo. O Flamengo vai pegar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro às 16 horas. Galera, ela já tá tremendo na base. O Flamengo tá chegando pesado. Galera, o de hoje foi isso. Se inscreva no canal, aciona o sino aí. Dê like, comente, espalhe em grupo de WhatsApp. Vamos crescer. Tá faltando pouco pra chegar nos mil e eu conto com vocês, beleza? O de hoje foi isso. Aí, dê aí. Beça, padrinho. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu.